Tretas envolvendo ADR e inclusive uma gravidez. Confiram aqui no vídeo de hoje que esse vídeo está top pra vocês, mas antes já clique aí no gostei, logo em seguida você pega, se inscreve no canal e toque no sininho das notificações, ativando todas as notificações, porque só assim o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos. Bom, vamos direto ao assunto e roda a vinheta! E eu vou começar esse vídeo aqui com uma informação que geralmente eu sou desmentido, porque é aquela suspeita de trollagem, que pode não ser, né? Porque assim, temos a informação de que Carol Garcia estaria grávida, isso mesmo, e ela mesmo está dando a entender isso, porque vejam só, uma foto bem gracinha, porque tô nervosa com o que vem por aí. Tá grávida? Conta aí, kkk. E aí ela respondeu com um coraçãozinho e um macaquinho ali, tampando a boca. Ou seja, logo dando a entender que está grávida. A Carol também publicou um presentinho de uma vovó, dizendo, é uma mufada ali, é umas botinhas e diz, na casa da vovó quem manda sou eu. Então assim, o que dá a entender é que a vovó mandou um presente, né, pro bebê aí que está na barriga da Carol. E eu já digo que isso é uma suspeita de trollagem, porque geralmente é, né, pessoal? Pode ser mesmo que a Carolzinha esteja grávida, a informação no momento é essa, porém pode ser que o Rezende mande um vídeo no canal dele, e eu odeio dar esse tipo de informação aqui, porque às vezes eu publico vídeo depois do Rezende, e aí o pessoal tudo já sabe que é trollagem, vem aqui comentar, Ah, Mark, você não sabe de nada! Não, gente, eu tô dando a notícia. Acontece que os editores do Rezende às vezes são um pouquinho mais rápidos do que eu, que sou sozinho aqui no canal, né? E aí às vezes eu posto a informação depois que o Rezende já avisou que era uma trollagem. Então, se foi uma trollagem, desconsidere essa parte aqui do vídeo, tá bom? E vamos lá, pessoal. Lembrando, hein, se for trollagem ou não, eu volto aqui pra confirmar pra vocês o que aconteceu, se a Carolzinha realmente tá grávida, se ela não tá e tudo mais. Bom, e vocês se lembram que eu falei aqui no canal sobre o processo da Letícia Azevedo com o Rezende. O Instagram Mohamed Valadares deu essa notícia com exclusividade no perfil deles, e agora veio uma atualização desse processo. Pra quem não sabe, vou dar uma breve resumida. A Letícia Azevedo processou a ADR porque quer se desvincular da agência, né? Pra quem não sabe, a ADR é uma agência que cuida de diversos famosos, inclusive a Virgínia. E aí a Leia Azevedo quis sair da ADR antes do término do contrato. Porém, tem diversas divergências. A Leia Azevedo diz que a agência não cumpriu com o que havia prometido, e por isso que ela gostaria de sair. Já a ADR se defende, dizendo que o contrato estava ali em andamento, que a Leia Azevedo não poderia sair, e que se ela saísse, ela teria que pagar uma multa. Eu vou ler aqui alguns trechos do que o Instagram Mohamed Valadares publicou, porque é muito grande tudo o que ele publicou, mas eu vou ler aqui os trechos mais importantes pra vocês ficarem por dentro. Dia 30 de novembro de 2020, a Letícia Azevedo apresentou defesa na ação judicial, ajuizada pela ADR, que busca a rescisão formal do contrato de agenciamento. E o recebimento de multa pela rescisão, ter sido motivada por uma série de descumprimentos de Letícia. Na defesa apresentada, Letícia informa que não houve qualquer descumprimento contratual de sua parte. Sustenta que, ao contrário do apresentado pela ADR, não conseguiu obter o valor de R$ 150 mil enquanto agenciada, tendo obtido somente o valor de R$ 71 mil. Alega ainda que os serviços prestados pela agência foram muito inferiores ao previsto. A influenciadora se defende dizendo que não são condizentes às alegações da agência de que ela teria gravado com outros influencers e tudo mais. Porque a ADR processou a Leia Azevedo porque não poderia gravar com outros influencers que não fossem da ADR sem a autorização da agência. E a Leia Azevedo teria feito isso, mas ela disse que não. Bom, a ADR pede uma multa compensatória de R$ 500 mil, que seria o valor da rescisão do contrato. Porém, a Letícia pede essa mesma multa, tá bom? Ela pede essa mesma multa e ela ainda cita aqui contrato com a Coreo e Firework que ela não soube o valor, qual foi, porque, segundo ela, a gente teria ganhado muito em cima e ela não teria ganhado muita coisa. E aí, os dois, ambas as partes, pedem R$ 500 mil da rescisão do contrato. O Resende, a ADR, no caso, pede por conta da Leia Azevedo de cumprir o contrato e sair antes do combinado. A Leia Azevedo já alega que a agência não era aquilo que ela esperava, que não foi aquilo que estava sendo prometido e que ela não conseguiu ganhar o dinheiro que deveria ter ganhado. Mas, vale frisar, a Leia Azevedo saiu da casa do Resende, a casa de gravação, após uma briga com as meninas, né, ali da agência e, logo depois, ela tentou se desvincular da ADR, porém, há um contrato e a agência é completamente diferente da casa do Resende. Tanto que a Virgínia saiu da casa do Resende, mas continua na agência e muito bem agenciada, por sinal. Vale frisar aqui um momento bem curioso desse pronunciamento aqui do Instagram Mohamed Valadares é a informação de que, na data 4 de fevereiro de 2021, na quinta-feira, né, em uma quinta-feira aí, às 13 horas e 30 minutos, uma audiência virtual será realizada. E aí, o juiz determina que ambos os envolvidos, no caso, terão que estar nessa audiência. Então, assim, o Resende e a Leia Azevedo voltarão a se encontrar por conta da pandemia, não pessoalmente, mas virtualmente. E aí, o que vocês acharam disso, pessoal? Não se esqueçam de clicar no gostei, se inscrever, tocar no sininho das notificações. Mais informações eu volto aqui. O desfecho desse processo vocês verão aqui. Também se a Carol está grávida ou não, vocês verão aqui. E me siga no Instagram, arroba marquedosoficial, porque lá vira e mexe, eu estou publicando alguma coisa. Até a próxima aí. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!